Essa é uma prancha 6.0, foi feita aqui para a Chopo mesmo, o Johnny que fez, e muda né, toda etapa muda um pouco, mas é a prancha que eu uso normalmente aqui nos últimos anos, tem sido esse tipo de prancha, quando as ondas estão menores assim, e tem funcionado, então mantive, e agora é para cima.